Música Lampião antes da volante se posicionar no terreno, ele já estava em cima da serra com seus homens posicionados Nos dois flancos, em posições estratégicas e seguras e ele plantou pistas falsas, rastros falsos ao longo do caminho Para que a volante se posicionasse exatamente onde ele queria Isso facilitou para que os seus homens abatessem e ferissem um número muito grande de volantes Na época ele usou mais a estratégia de ferir do que de matar Porque um homem ferido necessita de mais dois para ser carregado Então ele tirava três homens de ação Música